A CIDADE NO BRASIL Calma aí, todos... Você não precisa nem levantar daí Porque eu estou... Rude! Rude! Nossa, a preguiça vai te levantar Anitta! Vem! Vem! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Anitta! Essa sim é a cara da dona, hein? A Anitta! Não vai sem ter nada a ver com a dona agora, Anitta! É a casa! Rude, quer brincar também? Nossa, mas esses três...